Hoje é o dia do choro, um gênero musical bem brasileiro. E agora, no Outro Olhar, você vai saber como nasceu a primeira escola de choro do Brasil. A produção é de Felipe Linhares, Márcia Fernandes e Vicente Mello. Olha, Brasília nasceu sob o signo do choro. O Vila Mando Reis, quando o Juscelino contratou, ele veio para cá e... Então, Brasília foi construída ao som das valsas e choros dele. A minha geração já cresceu, já muito influenciada, né, pelo choro e tal. Você chega em qualquer lugar da cidade que está tocando uma boa música, você vê um monte de jovem curtindo. E ninguém viria em sã consciência para esse ambiente empoeirado, frio, que era Brasília. Mas foi exatamente nesse ambiente que começaram a se encontrar, nos anos 60, 70, gente de primeira qualidade no Rio de Janeiro, entre essa gente, o Bid da Flauta, que era o primo do Pixinguinha, o Peramuco do Bandeirante, o Pandeirista, a Vena de Castro, que era um grande citarista aqui no Brasília. Aí está a semente do choro. Existe uma democracia na roda e esse era o principal motivo dos encontros ali no clube. Era fazer música, congregação, era brindar o encontro, brindar a vida. Eu peguei todos os amigos que cultivavam aqui o choro em Brasília junto comigo e chamei esses amigos para que nós fizéssemos uma linha de ir de frente para começar a ensinar o choro. E assim foi feito. A escola de choro é a primeira escola do gênero no Brasil, né, aqui em Brasília. Então, aqui em Brasília, a gente é privilegiado que a gente tenha o primeiro centro de estudos de choro, né. Foi muito prático, né. A gente chegou a... Como é e por onde a gente vai começar? A escola de choro é o quê? É uma escola que quer ensinar choro. Então, de onde a gente tem que começar? Das músicas. E a partir da estruturação dessa escola, aos trancos e barrancos, porque não havia nenhum material para você ensinar o choro. O choro é uma coisa muito... é do sangue. A gente escolheu um repertório básico do que era choro e a partir daí começamos na raça. Não tinha metodologia. E hoje é um sucesso.